Ô, Antônio, olha só, rapaz, que plantação de trigo boa? Rapazinho, nós acertamos na freita, hein? Rapaz, você acertou, hein? Ué, aquela ali não é a Jukebox? Olha, rapaz, mas não é... Minho, olha só, mas é mesmo, velho! Ah, não, você tá falando, olha só! Uh, o sol levanta, mas eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar, meu forró Pra você dançar o chão levanta a forma Mas meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Mas meu forró, meu forró